Queiram ficar sentados, irmãos e irmãs, caro padre Mano, vigário desta paróquia, colaborador neste santuário, irmãos e irmãs, romeiros e romeiras, eu vou dizendo a cidade de vocês vão levantando as mãos, por favor, de Santa Catarina, Palhoça, está aí, Rio de Janeiro, vamos lá, Show Eder, Show Eder, que nome bonito, de Santa Catarina, Joinville, Santa Catarina, Barra do Sul, São Bernardo do Campo, Itanhaém, Itapicerica da Serra, Presidente Prudente, Ribeirão Grande, Curitiba, Paraná, Itapetininga, São Miguel Arcanjo, Salto de Pirapora, São Paulo, capital, Capão Bonito, Miracatu, Juquiá, Embuguaçu, e chegou uma romaria de moto aí, agora de pouco, não sei de onde é, mas espero ter falado a cidade. Com alegria, nos reunimos no domingo, dia do Senhor, para partilhar a Palavra, para nos alimentar da Eucaristia e para fazer o encontro com o Senhor, bom Jesus. A Palavra de Deus nos ensina que estamos vivendo esse tempo de quaresma e nesse tempo de quaresma, somos chamados a sair de nós mesmos, a ressuscitar em nós para sairmos de toda a situação do mal. A campanha da fraternidade nos chama a atenção, fraternidade e fome. Dá-lhes vós mesmos de comer, vamos dizer? Dá-lhes vós mesmos de comer. É o que Jesus colocou como imperativo para todos nós. A fome é símbolo de morte. Aliás, é a realidade da morte. Por isso, nós somos chamados a sair disto, através da partilha, da fraternidade, a estarmos em favor da vida dos nossos irmãos. E é justamente sobre morte e vida que fala a liturgia de hoje. Na primeira leitura, lá pelos anos 597 a.C., surge um sacerdote que se torna profeta do povo do exílio, chamado Ezequiel. Esse sacerdote acompanha o povo que está quase que como escravo lá na Mesopotâmia. E ele vai anunciar uma vida nova. A saída do povo do sofrimento. O povo de Israel parecia um cadáver sem vida. Um esqueleto ressequido, consumido pelo sepulcro do exílio. Deus vai ressuscitar o povo, diz o profeta. Vai trazer nova vida para este povo. E aqui começa também a interpretação dos rabinos sobre a ressurreição. A morte existe. E o sistema de morte está sempre em cada um de nós e em nossa sociedade. Por isso, é preciso a gente sair do processo de morte. Para sairmos desse processo, precisamos primeiro do Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que nos conduz à vida. Aliás, é o Espírito de Deus que nos deu a vida. E depois, o nosso esforço pessoal. A morte, quando marido e mulher vivem brigando. Às vezes, a família, aquela desunião dentro de casa. Ali tem morte. Há um sistema de morte. Há morte quando alguém está caído no vício das drogas. Do álcool e assim por diante. Ali tem um sistema de morte. E como que vai se sair disso? As duas coisas são importantes. O Espírito de Deus, que é um fundamental. E o esforço humano. Assim também, a morte quando a comunidade vive brigando. Um atacando a outra pessoa por causa de ciúmes, invejas e assim por diante. Ali é um sistema de morte. E é preciso que a graça de Deus atue e transforme e é capaz de transformar. Mas é preciso também este esforço humano. Assim, a primeira leitura de hoje vai nos chamar a atenção para as nossas situações de morte. Cada um sabe o que está vivendo, como está vivendo, nesse tempo da quaresma, em preparação para a Páscoa do Senhor. O que você pode fazer para viver melhor? Para receber melhor, para receber melhor esses dons de Deus. E todos nós podemos fazer alguma coisa. Mas antes de tudo, confie no Espírito de Deus, que não tem limites. Para Deus, nada é impossível. Vamos dizer, para Deus. Assim também, vemos o Evangelho de hoje. Jesus ouve dizer que Lázaro estava enfermo. E Jesus espera um pouco. Mas lá na casa de Marta, Maria e Lázaro, havia uma comunidade de irmãos. Jesus vai ao encontro. Quatro dias depois. Para o judeu, até três dias era possível ressuscitar. Quarto dia, já não tinha mais jeito. E era o quarto dia que Jesus chega. Tanto é que Marta vai dizer, Senhor, já cheira mal. Mas Jesus diz, tire o túmulo. Se você crer, é possível. Tudo é possível para aquele que crê. Eu sou a ressurreição e a vida, diz o Senhor. Aquele que crê, não morrerá. E aí Jesus, então, pede para abrir o túmulo. E usa uma frase muito forte. Lázaro vem para fora. Talvez essa frase possa dizer o nome de cada um que está aqui. Venha para fora. Deus te chama para a vida. Tanta gente vivendo no egoísmo. Fechado no seu mundinho. Vivendo, às vezes, em situações que não levam à vida. Vive pela metade. E hoje Jesus chama. Fulano, venha para fora. E aqui comece uma vida nova. Diante do Senhor bom Jesus. Aqui em Iguape. Ou através dos meios de comunicação. Que Deus nos ajude, irmãos e irmãs. A vivermos esse tempo agora. Final de quaresma. Podemos fazer a nossa confissão. É vir para fora. Podemos deixar nossos egoísmos. É vir para fora. Porque o Senhor nos chama. Venha para fora. Amém. Amém.